Ora bem malta, hoje eu tenho aqui para vocês uma coisa nova que eu vou chamar de Super Mega Unboxing. Porquê? Eu faço os Mega Unboxings, mas hoje tenho ainda mais coisas, mais produtos e com uma coisa muito boa. Estes eu comprei-os, mas também os escolhi, ao contrário do que acontece naqueles vídeos em que o Rui gasta o meu dinheiro. E agora é que tu vais ver o que é que são bons produtos escolhidos a dedo. Ah é? Está bem. Assim, a dedo. Não há cá smartwatches, posso-te já dizer. Nem fatos de inossauro. Bons tempos, bons tempos. Tempos terríveis. Hoje até temos aqui uma quarta câmera móvel, porque vocês reparem em tudo o que está aqui. Isto foi-me chegando estas encomendas ao longo da semana e eu mal posso esperar por as abrir. Portanto, bora começar, se calhar vou-te mostrar, porque o Rui estava tipo Ai, o que é que está a chegar? O que é que está a chegar? Então eu deixei-o abrir uma encomenda, que eram estas luzes aqui. Esta, juntamente com outras coisas que vais ver aqui hoje, faz parte do investimento que eu estou a fazer agora no início de 2022 Para melhorar aqui a qualidade dos vídeos ainda mais, para ter mais opções para poder gravar aqui no estúdio Porque tu sabes, eu sou um firme crente que quando nós temos um negócio e quando nós acreditamos nele Então nós temos que investir. Sim, podemos usar o que já temos Mas se tu conseguis aumentar um bocadinho a qualidade, se conseguis fazer alguma coisa diferente com um tipo de produtos novos Apesar de teres que estar a tirar dinheiro o teu negócio para isso, então, deves fazê-lo E esta luz aqui é um bom exemplo. Estamos a falar de uma luz que é super fininha E isto é muito bom para quando não tens muito espaço e depois a fonte de luz é gigante Está aqui o painelzinho com a brightness, podes também mudar a temperatura da luz, repara Ora, e como é que esta luz é nos 100%? É uma ganda jarba Puxa, repara que eu aqui no setup tenho 4 luzes de gravação e só com uma eu consigo me iluminar Olha, tenho-te a dizer, isso vai iluminar os meus dias Puxa, isto é que foi uma transição Magia Caraças Ora vai Cuid a faca Eu acho que está na entrada Estás doendo, puto, só pode Ora, se aqui dentro está aquilo que eu estou a pensar é algo muito bom, algo que eu esperei anos para ter uma unidade aqui no estúdio Sim, porque isto está aqui dentro não é uma coisa propriamente fácil de ter Qualquer pessoa pode comprar, a questão é que não consegues comprar, tipo uma PlayStation 5 Isto é tipo mais raro do que vês um meteorito a passar pela terra Eu sinto que nem devia usar isto, devia meter num museu e depois cobrava bilhete para o pessoal ali entrar e ver Aqui malta temos a Nvidia RTX 3080 Ti Estamos a falar de uma gráfica super potente, mais potente que isto Só a 3090 e a 3090 Ti que ainda não saíram E porquê que eu quis arranjar uma 3080 Ti? Bom, a resposta acho que é óbvia Vem aí uma construção de um novo PC de sonho Brutal, uma coisa como eu nunca fiz na vida Ah é, mas eu preciso mesmo de olhar para ela Ainda assim é o design referência da Nvidia, meu Isto é lindo mesmo Brutalíssimo Fogo Eu até vou ter pena depois quando isso ganhar, pô Mesmo? É limpar todos os dias Pobre, eu sei que isto parece uma placa gráfica Mas isto na verdade é uma obra de arte Está lindo, está mesmo bem desenhada, é super frio o toque na mão, super premium E é uma pena ser mesmo muito difícil Então o design de referência é praticamente impossível Em termos de entradas temos 3 display ports e um HDMI Estamos a falar de uma placa gráfica que já consegue correr uma televisão a 8K E isso também vai ser importante, não é Rui? Claro Se enquanto não é ousado vamos só colocar aqui Mete o gruto a segurá-lo Está doido miúdo? Pois, não, é melhor não É de um frio Heavy Box Heavy Box Quem é que aqui em casa já viu os filmes todos da Marvel? Eu! Quero ver aí nos comentários Quem é que já viu os filmes todos da Marvel? E por acaso falta-me ver tipo o Formiga 1 Nunca vi o Formiga 1 Para já ninguém diz Formiga Oh mano, está bem O Formiga 1, nunca vi Ah, isto é para mim Olha, isto é para ti, exatamente Isto é para mim Estamos a falar de mounts para monitores Que vão diretamente daqui para o setup do Rui Já sabes, subscreve se quiseres ver o vídeo A construir o escritório todo do Rui Vai ser muito épico Toma lá Guarda com carinho Ei, tens de ser tu a fornecer Rui A fornecer? Não está a colhar eu ir ali Ah, isto é da Bia Isto é igual ao que eu fiz ao meu irmão Isto foi a Bia que comprou para dar lá a um colega dela Eu se calhar não devia estar a abrir a prenda dele, não é? Vamos fingir que isto não aconteceu A sério, malta Eu tenho aqui cenas tão fixas Mas vocês não estão mesmo a ver A placa gráfica foi só uma delas Vais-te passar Ah, isto são luzes ali para o meu escritório Para a Calaxe, não é? Para a Calaxe, exatamente Um truquezinho que tu depois vais ver Ah, isto aí não está nozando, não é? Esta aqui, não Mas esta, eu sei o que é Esta é para tu usares até Para eu usar? Ya Tau What? Isto é um módulo com microfone E com entrada XLR para esta câmera Imagina, nós sempre que queremos gravar fora daqui Esta câmera normalmente não mexe Porque ela já está posicionada para estar Mesmo assim direitinho, assimétrica, etc Então nós normalmente levamos as A7S III Só que nós normalmente gravamos com microfones com entrada XLR Que são estas entradas que estás a ver aqui E que nessa câmera não têm E então agora vamos conseguir gravar áudio de altíssima qualidade Em qualquer lado com um microfone XLR Com a câmera móvel Bueda profissional, tamo lá Ora, antes de continuarmos Eu sinto que está aqui a faltar um elemento chave do canal Que ainda não apareceu em 2022 Ok, onde é que ele está? O tututururu Tu tututururu Tu tututururu Tu tututururu Passe um micro-ouder Ih, ao pé do micro-ouder O que é que está um tubarão a fazer ao pé do micro-ouder? Não tem que comer Comida cantinha Aquela lampreia cantinha Aquele arroz lavagante Pois é, malta É com muito gosto que enuncio que a Surfshark é novamente parceira oficial do canal para 2022 Pá, ainda bem, pá Isso dá-me jeito Ai, dá-te jeito Então diz lá o que é que é uma VPN, não achou, Rui? Serve para navegares na internet com segurança E para protegeres a tua informação da internet Ele concorda? Ele concorda É isso, malta E além disso, quando tu ligas a Surfshark VPN No teu IP fica automaticamente escondido Para que a tua operadora não possa ver o que estás a fazer Além disso, porque é os anúncios dirigidos a ti E a Surfshark em específico podes usar Nos dispositivos que quiseres Seja iOS, Android, Windows, Mac, etc Para usares é muito simples Basta ligares a aplicação Clicas aqui em Connect Esperas uns segundinhos Repara que isto está a acontecer em tempo real E pimbas Estás ligado E atenção Que depois quiseres ligar-te a um servidor específico Por alguma razão Sei lá Do Chipre Da Croácia Da Estónia Quem é que nunca se quis ligar a um servidor da Lituânia É super simples E é uma coisa que eu recomendo A qualquer pessoa Que tenha no seu arsenal Para poder ficar protegida E já sabes Mostra-te a Surfshark VPN Porque é a que eu uso pessoalmente E é também uma das mais baratas do mercado E para ti que fez aqui o meu canal Vai ficar ainda mais barato Com o código Bernardo Tens 83% de desconto E ainda Rui 3 meses grátis Pau Essa aí parece-me suspeita Shark É o ataque do tubo Tubarão Agora dava a jeito de uma câmera Tive-se contada para mim Não pode ser Depois aparecias com um tubarão na cara Mano um dia vês aqui fazer o anúncio da Surfshark Com o tubarão na cara Tipo mesmo a falar Aquele tubarãozinho do iPhone Bora lá Bora lá LEDS 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 Oi LEDS Vocês sabem Eu estou a construir o setup de sonho E o meu setup tem sempre que ter luzes da Philips Hue Esta aqui é a nova versão da Lightstrip Que é brutal Dá para fazeres um gradiente de cor Depois podes adicionar estas extensões Para ficar tipo 5, 6 metros O que precisares Porque aqui só vem 2 metros E fica mesmo espetacular Malta Mais uma da história Das encomendas que o Rui Não consegue esperar E tem que abrir E coitado Eu percebo Então eu deixo Eu sou um herói sem capa Nesses momentos Sabes? Ah pois Estas vezes é preciso um extrato Para abrir estas caixas Aqui nós temos as novas luzes de vídeo da Aputure As Amran 200D Estas são umas luzes profissionais de vídeo São mesmo feitas para a malta que grava vídeos À semelhança do que está ali Que depois leva com uma softbox daquelas E como aqui o ecossistema todo do estúdio é a Aputure Eu depois consigo controlá-la através do meu smartphone Através também do comando Quando eu digo Rui Light Ainda bem que isto não é um controle da Alexa Se não eles agora tinham-se apagados Conseguimos acender e apagar as luzinhas todas com este comando Para tu veres a diferença Este é o transformador desta luz Que é uma 300D E este é o transformador desta nova luz É brutalmente mais pequeno Mas a diferença de iluminação não é assim tanta Agora eu quero comprar mais umas destas Mas só havia uma Estás a carreira pistola Que gandajada Fica só tipo o background todo iluminado Se aquela luz à bocado parecia muito forte Olha esta 1% é isto Quanto é que achas que isto é? Isto é tipo 50? 20 Isto é 20? Se eu apontar para ali fica tipo tudo iluminado Já agora outra coisa que comprei E comprei 3 Já montei um Estão ali os outros 2 São estas stands com roda Tens umas pernas que não ocupam muito espaço O que é muito importante Isto é basicamente a versão De quem anda a soro nos hospitais e anda de um lado para o outro Para nerds de vídeo Vou olhar aqui mais dois Qual é que é o próximo? Aproveitando-nos vamos já a estes Ora no outro dia eu fui com o Rui à IKEA E vi lá estes candeeiros que também são colunas Que eles fizeram em parceria com a Sonos A Sonos para quem não sabe é uma marca muito respeitada No que toca a fazer barras de som Colunas, subwoofers, etc E depois funciona tudo muito bem Porque funciona tudo de forma Wireless Podes meter imagina Uma música a dar na sala Outra música a dar na cozinha O chamado som multi-room Através do Wi-Fi Ora isto aqui é ainda melhor Porque tu podes querer meter uma coluna Num sítio inusitado Mas nem sempre tu vais ter a aprovação da tua mulher É mais fácil de a ter Se em vez de te dires Mor posso meter uma coluna Dizes assim Mor posso meter um candeeiro super futurista Com design muito bonito E ela vai dizer Ai ele até pensou em mim e tudo Ai que fofo E depois quando ouvi a música a sair Vais a dizer tipo Estou na casa do futuro Conselhos de relação Bernardo Almeida O cabo é texturado Que lindo Depois aqui vais colocar Uma lâmpada E27 A tua escolha Claro que eu vou colocar uma Philips Hue Ora aqui temos Esta é uma das novas Achas que vale se eu for lá dizer que já vinha partido Primeiro acidente de 2022 Que grande desgraça Imagina Também fica bonito assim Dói Imagina Não está nada perdido É só virares essa parte que está partindo contra a parede Pronto Olha aí Não está Está bom Não se passa nada E ora aí temos malta Um bocano de dinheiro Perfeitamente funcional Dá luz Dá som Mas lembra-te desta para a vida Nem tudo o que parece É Repara que depois com a app da Philips Hue Podes meter a cor que tu quiseres aqui Fica mesmo bacana Queres assim um rosazinho Queres um amarelo Queres branco para te iluminar O que é que acontece Eu agora tenho que configurar aqui um novo sistema sonos no estúdio Para depois Eu comprei duas E vou poder metê-las em par estéreo Para estarem a dar a mesma música Um está a dar o canal direito O outro o canal esquerdo E isto é só o primeiro passo do sistema sonos Que vamos ter aqui no estúdio Que vai ser uma coisa absolutamente brutal O que é que achas que é Rui? Outra luz Outra luz? O que é que é essa cara? Cara de que olha que é bom Olha que é bom Ah isto são labels que eu comprei Isto são etiquetas que eu comprei Para meter aqui nos cabos da internet do estúdio Para sabermos que cabo é que responde a queia Na sala do servidor E depois na nossa sala Aqui estamos a falar de uma proteção para cabos Que podes colocar no chão Para que não haja acidentes Para que ninguém tropeça em nada A ideia é que tens aqui esta manga Vais colocar aqui dentro O cabo E depois vais meter Isto no chão E vai ser tranquilo Podes cortar também À medida que quiseres E isto é sobretudo importante Porque nós temos aí Um aspirador E daqueles inteligentes Que aí dá a ir de lado para o outro E depois ele fica preso nos cabos É uma eixatiça O homem quase sei lá É o Aníbal É o Aníbal pois O Aníbal tipo quase que se enforca em cabos Em cabos e em cadeiras Já queria levar a cadeira para casa Tu lembras-te disso? Lembro-me isso Tu lembras-te disso? O gajo tipo queria abasar com a cadeira Queria ter um deito com a cadeira A Portugal e a Belém Ora mas entretanto Há aqui mais uma coisa dentro Que foi uma coisa que eu resisti a comprar Durante muito tempo Mas eu sinto que não posso esperar mais São Light Saber Ah não Ah! What? What? Aqui malta nós temos os óculos Quest 2 Os headsets de realidade virtual do Facebook Desculpa, do Meta Vais conseguir jogar todos estes jogos E muito mais Dentro destes meninos O Beat Saber, mano E aí a voltar a jogar isso Isto é fixe porque eles trabalham sozinhos Tu não precisas de nada Não precisas de estar ligado a um computador A um smartphone É só meter-los na cabeça E com os comandos está tranquilo Foi daquelas coisas que eu sempre quis comprar Mas depois estava assim Oh pá, esse cara não vou jogar Portanto vou estar a gastar dinheiro naquilo Mas a verdade é Como alguém que está no espaço de tecnologia Sinto-me obrigado sobretudo A experimentar o Metaverse Que ainda não sabe o que é Faça uma rápida pesquisa no Google Portanto vou falar de uma coisa que vai ser Muito importante nos próximos anos É a próxima versão da internet E uma vez que o Facebook está muito investido nessa questão Vais ter aqui o primeiro lá-miré Do que é o Metaverse Esta aqui foi a versão de 128 GB E comprei porque estava com uma promoção brutal na Amazon Eu acho que comprei isto tipo por 200€ 200€ 100 e tal Damn Isto é uma apresentação Tens aqui os comandos que encaixam de forma perfeita na tua mão Tens um botão aqui Outro botão aqui Depois tens mais dois botões aqui E ainda um joystick Que também é botão E a ideia é mesmo muito simples Está aqui tudo dentro Simplesmente tens de colocar Por o headset Ligar Pegar nos comandos E começar a fazer aquilo que quiseres fazer Olha aí Isto foi o capção que eu fiquei quando o Sporting perdeu com o Santa Clara Ora aqui dentro Temos Não faço ideia o que seja Gol Mais Gol Oh mano Isto eu já vos mostrei em vídeos anteriores É também o que está no setup de sonho Que vais ver muito brevemente É basicamente uma luz neon Endressável Que podes controlar Várias partes da fita de 3 metros Não satisfeito com as luzes que tinha comprado Comprei ainda mais umas Que foi umas que eu nunca experimentei Mas sempre quis Isto é pesadíssimo Nanoleaf A cara do Rui Estamos aqui malta a falar dos Nanoleaf Canvas São quadradinhos customizáveis de iluminação RGB Eles respondem ao toque Respondem à música Podem ser controladas com a voz E claro podes também controlar tu através da aplicação Que cores queres em cada quadradinho Está ali para eu Vais ali Man isto deve ser milhares de euros Preciso disto Eu preciso disto Uma parede Ai esquece isso Olha tenho aqui um apelo aos compradores Gostei Sim senhor Para que aqui atrás tens Todas as maneiras possíveis e imaginárias Para ligar as tuas Nanoleaf Para conectares um painel ao outro E eu preciso mesmo de meter uma parede para com isto Isto é brutal É que tipo isto já é bacana Isto também é giro Mas isto O que é que achas que está aqui dentro? Vou continuar a dizer que é uma luz Uma luz Tu vais dizer isto tipo até ao final do episódio Uma mount para a TV para o escritório do Rui Rui o que é que está aqui dentro? É uma luz Não É uma luz Não 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 Man isto é pesado Três luzes é pesado Malta aqui estão para complementar o resto das luzes As novas luzes também da Aputure RGB Para teres noção Estas luzes são a evolução destas quatro luzes que eu tenho aqui Que já uso há muitos muitos anos Sempre foi assim que eu iluminei este setup principal Só que agora temos aqui uma versão que é mais luminosa e RGB Aí vem com caixinha e tudo Man esta luz versus as que eu tenho aqui não tem nada a ver Ela é pesadona Repara que ela consegue fazer um branco mais frio Um branco mais quente ou então um RGB Por isso é que estás a ver tantas luzes Repara que neste momento estamos com 10% de intensidade E assim estamos com 100% de intensidade Eu estou absolutamente rebentadíssimo na cara Isto não mudámos nenhuma configuração da câmera E estas quatro luzes normalmente estão a 100% Só para teres noção da diferença que é Neste momento estou a apontar esta luz para o teto Aí está eu Dança Repara que podes fazer várias luzes E só esta luzinha ilumina ali a parte de trás toda O quê? Como assim? Olha só um gajo meter assim Tal Ora para esta próxima Precisamos estar aqui de pé e eu não faço ideia do que é isto Só sei que esta caixa pode dar boa jeito para arrumar a árvore de Natal Agora saia daí tipo um pui Isto aqui é uma mount para TVs para ali para o meu escritório É bichão O que é que será isto? Não sabes não tens nem uma ideia do que é? Não me lembro CHX Ah Isto são umas cunas? Isto são umas cunas não? Umas cunas? Ah Opa Pois é Isto é que anda a caixa com os gajos porra Estas serão possivelmente também uma das minas que eu vou meter ali no setup de sonho Mano isto é o subwoofer Isto é o subwoofer gigante puto O que é isto? Ai a grande subwoofer Que grande exagero Tu pediste a versão tipo XXL Ai isto é mesmo metal Porra Claro tem luzes RGB aqui em baixo obviamente Estas cunas são uma grande bomba Sentes que já nada pode ser melhor que isto? Ah pois não sei Agora estou tipo Eu levaste a fasquinha boa Isto malta foram duas ferramentas que encontrei com uma grande promoção na Amazon E como alguém que estou a aprender agora a descobrir de fagos Gosto de fazer coisas por mim próprio Criações tipo madeiras e assim É muito difícil ter estas coisas Porquê? Não Tu queres abrir alguma oficina? Não desculpa Desculpa Um fato para dinar ao Sauri Ah está-se bem A serra com que vais cortar o teu tampo de secretária Não Sou doido Isto é daquelas coisas que tu compras para a vida Claro que eu ainda sou um grande nube nestas coisas Ainda vou ter que aprender-me um Pedes ao meu pai que o meu pai dá-te um workshop disso Ah então E se ele tiver paciência para isso Era com todo o gosto Pronto malta Isto são ferramentas Eu não vou estar aqui há reservas É última É última Isto foi uma coisa que eu não fazia ideia que existia Mas assim que vim na Amazónia eu fiquei tipo What? Como assim estas coisas existem? Isto malta É uma mount para montares 3 monitores Se já experimentaste montar 3 monitores Então tu sabes Que tu tens que fazer Primeiro o do meio Depois metes a esquerda Depois a direita E no final eles ficam sempre tortos Tipo não sei Há de ser o torque bateu com o martelo noutro sítio E então tipo a terra tremeu Não sei Fica torto As medições estão à direita Está com laser de nível E depois fica torto Esta aqui é a ideia Tu vais meter estes dois bracinhos na parede E depois tens aqui um braço super grande onde consegues montar os 3 monitores Eles dizem que é até 27 polegadas Mas eu vou tentar montar um bocadinho maior Se vai dar Se não vai dar Depois vem essa parte que eu já não sei Ora isto é assim Tu vais furar as duas coisas que isto traz Aqui com 4 furos vais meter na parede 2 em cima 2 em baixo E depois vais fazer assim E aqui deste lado igual Depois quando já tiveres esta pesquisa na parede Tens aqui estes bracinhos Que eles conseguem articular de qualquer maneira E vais meter os monitores Se dá para 32 polegadas É como não sei É assim Teoricamente eu estive a ver pelas medições que eles fazem no site E dá Agora só quando tiver aqui os monitores é que eu vou saber se dá ou se não dá E agora tu que chegaste aqui ao final do vídeo Eu quero te deixar um desafio Diz lá Quem é que faz compras melhores Sou eu Ou se é o Rui Deixa aí nos comentários Man Eu acho que nem tu tens dúvidas Man Está tipo 50 a 50 Estou ouvindo isto? 50 a 50 50 a 50 Olha ele vai te dar com Estás a ver? Vai andar com isso Caldo de ferro Isso é o Pikachu É caldo de ferro